Numa aula de matemática, a professora inicia uma brincadeira escrevendo no quadro negro um número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem escrever outro número, seguindo as regras abaixo. Se o número escrito tiver um algarismo, ele deve ser multiplicado por dois. Se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos podem escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar esse número por dois. Depois que os alunos escrevem um novo número, a brincadeira continua com este número, sempre com as mesmas regras. Veja a seguir dois exemplos desta brincadeira, começando com 203 e outro com 4197. Alternativa A, comece a brincadeira com o número 45 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao número 1. Alternativa B, comece agora a brincadeira com o número 345 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao número 1. Explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Então, se liga aí, curtamos o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário, qualquer dúvida e vamos para a resolução. Então, temos o item A. Vamos começar a brincadeira com o número 45. Então, eu posso escolher entre apagar o algarismo das unidades ou multiplicar esse número por 2. Então, eu vou escolher apagar. Sendo assim, apagar o algarismo das unidades, o novo número que irá aparecer é o 4. Agora, como ele tem um algarismo, obrigatoriamente eu vou multiplicar por 2. Então, multiplicando por 2 é igual a 8. Tenho um algarismo novamente, multiplico por 2, vai dar igual a 16. E agora, eu noto que apagando o algarismo das unidades, eu obtenho o número 1. Sendo assim, para realizar esse procedimento, eu tenho que apagar, multiplicar, multiplicar e apagar. Então, para chegar ao número 1, basta seguir o esquema acima. O item B, começa agora a brincadeira com o número 345 e mostra a maneira de chegar ao número 1. Então, para chegar ao número 1, novamente eu vou apagar o algarismo das unidades. Resta 34, apago de novo. Resta 3. E agora, eu vou multiplicar por 2 e dá 6. Multiplicar por 2 novamente e dá 12. E agora, basta apagar e eu chego ao 1. Então, para chegar ao número 1, basta seguir o esquema descrito acima. Agora, o item C. O item C é o principal. Explique como chegar ao número 1, começando a brincadeira com qualquer número natural diferente de 0. Então, tome N pertenças naturais. N diferente de 0. Então, N é igual... Ele pode ser escrito assim. O primeiro algarismo dele, o segundo, o terceiro algarismo, até o último algarismo, que é o das unidades. Onde o A1, A2 até AR são os algarismos de N. Queremos chegar ao número 1. Então, vamos apagar o algarismo das unidades em cada passo. Até que tenhamos só A1. Ou seja, eu tenho N igual a A1, A2 até AR e vou apagando o algarismo das unidades. Então, no outro passo, eu terei do A1 até o AR menos 1. Apago de novo. Nesse outro passo, eu tenho do A1 até o AR menos 2. E continuo apagando. Até que no último passo, eu tenha somente o A1. Então, como o A1 é menor do que 9 e maior do que 1, pois A1 é algarismo, então multiplicamos por 2. E teremos 2A1 menor ou igual a 18 e maior ou igual a 2. Se esse 2A1 for maior ou igual a 10 e menor ou igual a 18, basta apagar o algarismo das unidades. Restará 1. Então, o 2A1 é um número maior do que 2 e menor do que 8, multiplicamos por 2. E teremos 4A1 maior ou igual a 4 e menor ou igual a 16. Se 4A1 estiver entre 10 e 16, basta apagar o algarismo das unidades. Se o 4A1 estiver entre 4 e 8, multiplicamos por 2 e teremos 8A1 menor do que 16 e maior ou igual a 8. Se 8A1 estiver entre 10 e 16, basta apagar o algarismo das unidades. Se 8A1 for igual a 8, basta multiplicar por 2 e apagar o algarismo das unidades. E chegaremos em 1. Chegamos em 1 em todo caso, seguindo esse processo, para qualquer número natural. E chegamos em 1 e assim concluímos a questão. Então é isso, curta o vídeo, faça sua inscrição, seu comentário a qualquer dúvida. E valeu, até a próxima!